Boa noite. O mundo fica menor na década de 30. A arrancada da aviação aproxima os continentes e determina o estabelecimento das grandes rotas internacionais. Esse é um dos temas do episódio de hoje, da série Os Anos 30, que mostra também como dois dos principais países do Oriente, China e Japão, atravessam a década. Setembro de 1931. Um pequeno hidroavião junto às costas japonesas. Poucas vezes, uma visita estrangeira foi tão festejada no Japão. Um visitante chegado da América maravilhosa. Charles Lindenberg, o primeiro homem a sobrevoar o Atlântico, tenta uma nova façanha. Dar a volta ao mundo para aumentar o prestígio da aviação, da América e o seu próprio. O Japão, impressionado com a superioridade militar do Ocidente desde meados do século XIX, havia decidido pelo caminho da modernização tecnológica. E os Estados Unidos foram seu grande exemplo. A aviação, o Japão e a China são os temas deste filme. Também presente a aviadora Anne Morrow, mulher de Lindenberg, com fraternização entre Ocidente e Oriente. No mundo dos anos 30, as viagens intercontinentais eram feitas de navio. A aviação ainda engatinhava. Em 1935, em imponente Normandie, cruza pela primeira vez o Atlântico. 67 mil toneladas e um luxo sem precedentes. Os aviões ainda não, mas os Zeppelins, criados pelos alemães, transportavam passageiros com o mesmo conforto dos transatlânticos. Porém, muito mais rapidamente. Sensação nos anos 30. 125 quilômetros por hora. Duas vezes mais que um moderno transatlântico. Em meados dos anos 30, a Alemanha tinha dois desses gigantes. O maior se chamava Rindenberg, com 245 metros de comprimento. Flutuava-se sobre cidades e campos e também sobre o Atlântico. Só 95 horas até a América. Luxo, igual ao dos melhores navios, ao contrário dos aviões, apertados e barulhentos. Sala de estar, cabines duplas para 72 passageiros. Até mesmo um piano de cauda a bordo. Seria o meio de transporte do futuro. O imponente Rindenberg. Em 1937, em Lakehurst, perto de Nova York, o Rindenberg explode em chamas. Ninguém sabe ao certo o porquê. É o fim da era dos epelins. Um repórter de rádio aos prantos narra a tragédia que assiste. A americana Amelia Earhart, em 1932, torna-se a primeira mulher a sobrevoar o Atlântico, como o Lindenberg, com seu monomotor, cinco anos antes. A aviadora Amelia Earhart, que mais tarde desapareceria num voo sobre o Pacífico, significou muito para a causa da emancipação feminina. Um novo tipo de mulher, na América e também na Europa. Como exemplo, a francesa Helene Boucher. Eu vou voar até a Indochina, sozinha. Não quero quebrar nenhum recorde de velocidade. Desejo fazer esse voo em pequenas etapas até Saigon. Quero com isso, fazer propaganda da aviação feminina francesa. Isso é tudo. Agora, rumo à Indochina. Para os pioneiros da aviação, a atual segurança do voo, com navegação pelo rádio, previsões meteorológicas, radar e rotas marcadas, era algo inimaginável. Eles abriram as rotas do mundo com suas máquinas minúsculas. Mas logo a indústria estaria produzindo grandes aviões. O DO-X, fabricado pelos alemães, podia transportar 169 passageiros, quatro vezes mais que qualquer outro aparelho. Foi até mesmo construído um avião em que os passageiros eram alojados nas asas. E os hidroaviões pareciam ter grande futuro. Aqui, um aparelho americano. Em 1938, voou Nova York Bermudas. Um renomado chefe responde pelo cardápio de bordo. Foi na década de 30 que se estabeleceram as linhas regulares de aviação. Começa a produção em escala de aviões de passageiros, como o Junkers JU-52 alemão e o Douglas DC-3 americano. Voava-se a 280 km por hora, 18 horas, de Nova York a Los Angeles, com três escalas. Havia lugar para 30 a 40 passageiros que, antes de embarcar, tinham que passar por uma balança. E nessa época, nascia uma nova profissão feminina. Para ser aeromoça, as candidatas tinham que primeiro ter sido enfermeiras. Por uma razão. No exame de admissão, havia uma prova para verificar se elas não enjoavam com o balanço do avião. Um exame de saúde feito pelo médico da companhia aérea. As aeromoças tinham que ser saudáveis e também bonitas. O aeroporto de Sharjah, no Golfo Pérsico. Mesmo hoje, não há muito o que se ver. A cada dois dias, um aparelho procedente de Londres fazia escala aqui, a caminho da Índia e da Austrália. Em meados da década de 30, foram estabelecidas as grandes rotas internacionais. Os aparelhos da Imperial Airways voavam da Europa à Austrália em pouco mais de uma semana, o que era muito rápido, se comparado com as viagens marítimas. Só se voava de dia. Por essa razão, foram construídos aeroportos como os de Sharjah, com hotel e oficina de manutenção dos aviões. Ao final de sete ou até nove escalas durante o dia, uma pausa para os passageiros se recuperarem. Praticamente, não havia alimentos frescos. Já a companhia americana Panam plantava legumes para os seus passageiros na ilha de Wake, uma escala nas rotas do Pacífico. Aqui, as instalações para o pernoite. No dia seguinte, começava a nova etapa até a Índia. Os passageiros, em sua maioria, eram comerciantes ou funcionários coloniais. A Imperial Airways. Encurtavam-se as distâncias entre a capital do Império Britânico e suas colônias. Os continentes aproximavam-se. O avião mostrou ser de grande importância, especialmente para países sem uma rede de ferrovias e rodovias adequada. O mais isolado dos continentes, a Austrália, começava a se comunicar mais com as outras partes do globo. O orgulho da cidade de Sidney, a nova ponte no Porto. Foi rápido o desenvolvimento da Austrália nos anos 30, mas um outro país no Pacífico Norte lutava com afinco para se desenvolver tecnologicamente. O Japão. Hoje, o Japão é a terceira potência econômica do mundo, depois dos Estados Unidos e da União Soviética. Já há um século, começava um amplo processo de modernização, industrialização e democratização. E esse progresso ganhou ainda maior impulso depois da Segunda Guerra Mundial. Um país pobre em matérias-primas, com sua economia voltada para o mercado internacional. Os costumes ocidentais hoje tão evidentes no Japão eram ainda censurados na década de 30. O Japão deveria permanecer puro como nação com sua religião. Queria a modernização, essa mágica ocidental, mas sem que isso trouxesse prejuízos à sua tradição, à sua vida espiritual e à sua cultura. A festa aqui em 1930. A nação volta a viver e a sorrir, sete anos depois do terremoto que destruiu Tóquio e Yokohama, matando quase 200 mil pessoas. As cenas de camponeses e pescadores são ainda hoje mais típicas do Japão do que as multidões de trabalhadores nos grandes centros industriais. As pequenas ilhas devem alimentar uma população que cresce em um milhão de pessoas por ano. Em 1925, foi introduzido o direito do voto universal. Mas só para os homens. O Japão continua sendo um país feudal de agricultores e artesãos, fiéis aos sacerdotes e à nobreza. Menos de um quinto da terra é própria para a agricultura, neste país dominado pelas montanhas como o sagrado Fujiyama. Cada palmo deste pequeno território, nem sempre fértil, precisa ser irrigado. Em quase toda a Ásia e também no Japão, a miséria sempre foi o destino da maioria da população. Mesmo hoje, com todo o seu poderio econômico, esse país não consegue produzir alimentos para toda a sua crescente população. E nos anos 30, os Estados Unidos proíbem a imigração, a válvula de escape dos países superpopulados. Os americanos temiam que sua costa ocidental, especialmente a Califórnia, se tornasse amarela. Não tinha que conter em seu próprio território de pequenas dimensões uma explosão democrática.